Sou o William, gerente da Seminovos Movida. Antigamente éramos conhecidos somente como Rente A Car. Hoje, graças ao excelente trabalho feito pelo ONO, hoje nós vendemos muitos carros seminovos com qualidade graças a esse programa. Estão de parabéns toda a equipe e o apresentador. Você que quer ter um retorno e que você que quer ter visibilidade, venha para o programa ONO e você com certeza terá esse retorno.